O vereador Marquinhos pediu uma informação, a de 2009, eu acho que não dá mais para sair, é como ele disse, está nas contas do prefeito, está aí na sua provação. E outra coisa, está vendo aí o colega vereadora, infelizmente o que eu farei aqui, a colega vereadora pensa em política, eu quero a de 2009, nós estamos pedindo, a atual prefeito, nós não, o vereador Marquinhos está pedindo a atual prefeito, então vamos esquecer essa politicagem, por que a de 2009? A de 2009 está aqui, nas prestações de contas, então, eu farei nessa tribuna, vamos esquecer a politicagem, vamos fazer o nosso papel de vereador, sem política. O vereador Marquinhos não pediu nada de mais para a vereadora, nada de mais, só era esse que estava ligado. E aí